O nosso correspondente na Inglaterra, Ulisses Neto, vamos para um destaque internacional. Perto de deixar a União Europeia, britânicos discutem se Brexit terá alguma vantagem ou se é mesmo só para inglês ver. Diga lá, meu camarada Ulisses! Olá, pessoal! Um abraço para todo mundo que acompanha o Morning Show nessa segunda-feira. A semana aqui na Inglaterra começou com as discussões do Brexit dentro de casa agora. Já é um assunto que domina a vida britânica há tantas semanas, mas está entrando na fase de decisão, porque o divórcio se aproxima, está marcado para o dia 29 de março de 2019, e os termos dessa separação também estão sendo concluídos. Ontem, a União Europeia, depois de muito debate, acusações, até um climão entre os dirigentes europeus e britânicos, finalmente o texto desse acordo foi aprovado pela União Europeia. E aí entra numa nova fase, que foi inclusive imposta pela justiça britânica, a Theresa May não queria que isso ocorresse, mas no final das contas ficou definido que para o divórcio ser consumado de fato, ele precisa ter aprovação do parlamento britânico. E aí esse texto que foi aprovado lá na União Europeia volta aqui para Londres agora, para essa votação que deve ocorrer daqui a 15 dias, mais ou menos. A data não está fechada, mas estima-se que a convocação será para o dia 12 de dezembro. E é um tempo crucial que a primeira-ministra precisa para conseguir os votos necessários dentro do parlamento, da Câmara dos Comuns, porque dentro de casa mesmo, ela tem uma oposição forte a esse acordo que foi firmado com a União Europeia. O que os opositores da primeira-ministra dizem é que ela cedeu muito para os europeus, não conseguiu tirar vantagem dessa separação. Várias pesquisas estão sendo feitas por aqui, levantamentos por especialistas dizendo que o divórcio vai custar bem caro para as famílias britânicas e que a primeira-ministra, de acordo com seus opositores, poderia ter tentado extrair mais vantagens da União Europeia. Quem está acompanhando desde o início sabe que não é bem assim não. Os europeus estão fazendo um jogo muito duro com os britânicos, principalmente para evitar que outros países do bloco sigam um caminho semelhante. E agora o que os britânicos mais reclamam é desse novo acordo que a Theresa May firmou, fazendo com que a Grã-Bretanha continue dentro da União Europeia, até por um tempo quase que indeterminado, dentro da união aduaneira do bloco, porque foi a alternativa encontrada para não ter que impor uma nova barreira física, uma nova fronteira física entre a Irlanda do Norte, que pertence à Grã-Bretanha, ao Reino Unido da Grã-Bretanha, e a República da Irlanda, que é um país independente filiado à União Europeia. Todo mundo se lembra dos anos de conflitos sangrentos que ocorreram por ali até os anos 1990 e colocar de novo uma barreira naquela região poderia terminar em problemas graves. Por isso a Theresa May cedeu as imposições feitas pela União Europeia. Hoje ela não tem a primeira-ministra, não tem voto suficiente dentro de casa para aprovar esse acordo. Mas ela tem feito uma jornada pela mídia, uma jornada midiática, uma ofensiva midiática bastante contundente nas últimas semanas, tanto que elevou a sua aprovação entre os eleitores britânicos. As pesquisas aqui mostram que a popularidade da Theresa May cresceu nas últimas semanas e o que ela quer agora é fazer isso, virar a opinião pública a favor desse acordo para que os eleitores pressionem o parlamento e dentro de duas semanas os pares da primeira-ministra acabem aprovando esse texto que ontem foi assinado pela União Europeia. Aliás, o parlamento europeu também precisa votar, mas dentro do continente parece que a situação está mais dentro de controle para as autoridades burocráticas da União Europeia que estão fazendo essa negociação, Edgar. Valeu Ulisses, obrigado pelas informações aí, por essa verdadeira explanação sobre o Brexit. E aí eu repasso para você, Caio. E aí? A mesma pergunta que eu passei para o Ulisses aí. Vantagem para os britânicos ou uma decisão inócuo aí com relação ao Brexit? É, eu acho que o importante de falar sobre o Brexit, o Britain Exit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia é entender que ele é uma reação do povo inglês ao globalismo europeu. A gente já tratou desse tema aqui, né? Então, o povo britânico, o povo inglês, na verdade, não estava confortável com burocratas em Bruxelas negociando acordos comerciais, regulação e legislação no seu nome. Eu lembrei muito daquela, vamos dizer assim, daquele mote da Revolução Americana, das 13 colônias, que falava no taxation without representation. Então, sem representação, sem imposto. E no final das contas, isso daí, essa sensação, esse sentimento nacionalista britânico, ele ascende dentro desse contexto de uma crise de representatividade. Aqui, em relação à União Europeia, a gente fala de dois assuntos, principalmente, que é livre circulação e livre comércio. Bom, livre circulação é deixar os cidadãos europeus circularem livremente entre as fronteiras dos países. E no caso do livre comércio, a gente está falando da união aduaneira, né? A qual o Ulisse se referiu, que é aquela negociação em bloco de tarifas, impostos, esse tipo de coisa, né? Regras financeiras. E também do mercado único, né? Que é a ausência de barreira comercial entre os próprios países do bloco, né? Essas são as regrinhas mais chatas do acordo. São 500, mais de 580 páginas esse acordo. E, essencialmente, ele estabelece um período de transição mais alongado do que os entusiastas do Brexit gostariam, né? Então, vai até 2020, né? Essa união aduaneira. E aqui fica o destaque para a fala das lideranças europeias, que deixaram bem claro que essa é a única negociação, na verdade, esse é o único acordo possível. Fala que foi endossada pela própria Theresa May, né? Dizem que, no cenário pessimista, se tudo der errado, uma saída mal sucedida, né? O Brexit mal feito, ele pode ter impacto de até 8% negativo, né? De até 8% no PIB inglês. Só que a gente sabe que, quando o político dá esse tom de ultimato, geralmente é sinal de desespero, né, Edgar? É. Bom, não tem uma resposta precisa sobre isso ainda. É o que ficou, que eu depreendo da tua fala toda aí, Caio.